A paz de Cristo para todos, muito lindo, pastor Irene, parabéns a vocês, a comunidade, pelo trabalho belíssimo, escute o que eu vou dizer para você aqui essa noite, importante você ouvir o que eu vou te falar, eu quero fazer uma pergunta a você, você vai perguntar ao povo de Deus isso, eu quero te fazer uma pergunta, você crê na volta de Cristo, sim ou não? É mesmo? Maravilha, em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 20 diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus, você pode repetir, Maranata, ora vem Senhor Jesus, bem se você crê na vinda de Cristo, eu quero fazer quatro perguntas a você, você vai respondendo aí para você, há quatro perguntas, eu tenho quatro perguntas para fazer a você, se você crer na vinda de Cristo que a qualquer hora a trombeta vai soar e nós vamos ser arrancados aqui dessa terra e para sempre, sempre, e sempre, e sempre, e sempre, estarmos com o Senhor, eu tenho quatro perguntas para fazer para você, então preste atenção, eu faço quatro perguntas e termino a minha palavra, vocês nem ouviram, deixa eu perguntar para você poder responder para você, ok? A primeira pergunta é o seguinte, como está a sua vida? Como é que você está? Como é que está a sua prática cristã? Que tipo de cristão é você? Escute que eu tenho aprendido e vou transportar para a igreja, dupla personalidade é sintoma de doença mental, uma pessoa de dupla personalidade, pergunte a psicólogos e psiquiatras, uma pessoa de dupla dupla personalidade é sintoma de vida em pecado, você sabe que ser crente dentro da igreja até bêbado é? Uma vez na minha igreja, eu estava pregando na igreja, é uma igreja de um tamanho bom, o púlpito aqui, a porta principal lá, e eu estava pregando e aí eu vi quando um bêbado chegou na porta da igreja e ele subiu os degraus, que a nossa nave fica no segundo pavimento, ele subiu o degrau e ele estava assim meio, meio barro, meio tijolo, assim ó, e aí o povo dando glória a Deus, eu vi que ele olhava assim de lado, para um irmão, fazia assim para outro, e daqui a pouco o bêbado estava lá, glória a Deus, glória a Deus, ele deu uns três glórias a Deus, da glória a Deus dentro da igreja, até bêbado dá com todo respeito, ser crente dentro da igreja, onde você pertence a uma mesma comunidade, onde as pessoas estão ouvidas por uma mesma fé, é moleza, eu quero saber como é que é você, onde você trabalha, eu quero saber como é que é você, onde você estuda, eu quero saber como é que é você, na hora de você pagar a tua conta, eu quero saber como é você, na hora que você dá a sua palavra, eu quero saber como é você, no seu relacionamento pessoal, como está a sua vida meu irmão, como é que está você, a qualquer hora a trombeta vai soar, e aí você, sobe ou fica, porque falar língua estranha da glória a Deus, sapatear, rodopiar, não diz nada que vai subir, não diz absolutamente nada, sabe, está dentro da igreja, não diz absolutamente nada, como é que está a tua vida, Jesus vem, como é que está isso meu filho, você com o passar do tempo, é mais crente ou menos crente, é mais santo ou menos santo, tem mais compromisso com Deus ou menos, ora mais ou ora menos, lê mais a Bíblia ou lê menos, como é que está a sua vida, não acontece aqui nessa cidade de Maringá não, mas aí fora tem cada crente cascudo, rapaz, que não é um troço de dar em doido, sabe, ele vem para a igreja só para criticar, só para meter o pau, só para falar mal, só para arrumar confusão, como é que está a sua vida meu filho, você não vive em paz com o irmão que vai morar no céu na eternidade, você não sabe viver em paz nem aqui nessa terra, qual é o céu que você vai, só se for para o céu da boca, como é que está a sua vida meu filho, a Bíblia diz em Hebreus 4.13 que não há nada encoberto diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos e dá conta, a tua vida e a minha vida está exposta diante de Deus, Daniel 2.22 diz, ele conhece o profundo escondido, ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, como é que está você? Você canta na igreja, você ora, você, oh aleluia, deixa eu até abrir esse negócio aqui, oh maravilha e pula, eu sou gospel, oh glória, que maravilha, que louvor lindo, que coisa bonita, eu gosto de ver coisa bem feita, como eu vi aqui, para Deus o melhor, mas quando chega em casa acessa a site pornográfico na internet, e quando está em casa entra em sala de bate-papos imorais, e quando está em casa, sabe, vive nos Orkutis da vida, os que concordam com o pastor Silas com bigode e sem bigode, sabe, vamos ver no Orkut quem está falando bem do Malafaia e quem está falando mal dele, olha, você viu aí que botaram a cerca dele, e perde-se horas e horas, como é que está a sua vida meu filho, como é que está a sua vida pessoal com Deus, aquele momento que é só de você e Deus, você não tem mais? Como é que está a sua vida? Jesus vem, a trombeta vai suar a qualquer hora, e como está a sua vida? Gente dentro da igreja, na maior cara lavada, cometendo as maiores aberrações e os pecados mais terríveis que ninguém sabe, mas há um Deus que vê todas as coisas, a minha segunda pergunta é, só quatro, primeira já foi, pergunta de leve, por favor, não ofenda quem está do seu lado, pergunta, mas ninguém responde a nada, é só para chocar o cabra, pergunta aí, como é que está a sua vida? a segunda pergunta, quem é pai e mãe aqui nesse auditório? Levanta a mão que eu quero ver, porque a pergunta vai vai sobrar primeiro para vocês, então tem que, levanta a mão de novo, eita maravilha, coisa linda, pode abaixar a mão se Jesus vem a qualquer hora, se Jesus vem a qualquer hora, eu pergunto, como está a sua família? como é que está a sua família, hein? Como é que está teu filho, hein? Como é que está tua filha? você carrega esse adolescente e esse fedelho para a igreja, ou ele com nove anos está dizendo para você se cair ou não para a igreja? Como é que é esse negócio, hein? Como é que está tua família, meu irmão? Como é que está? Você está vendo sua filha se afastar da igreja e não move nada, você está vendo o seu filho com companhias perigosas e não diz nada, não abre a boca, não dá uma palavra, não libera uma palavra profética, não neutraliza o poder de satanás você está vendo escorregar pelos seus dedos a sua família e nada, está amarrado, está amarrado, que está amarrado, rapaz? está amarrado o quê? que está amarrado, você tem que chamar seu filho e sua filha e dizer, olha aqui meu filho, eu vou dizer uma palavra para você eu vou dizer, eu vou entrar no céu com você, o diabo não vai me roubar você, você é filho de Deus, você é servo de Deus ou será que você é daquele crente, que aqui não tem nenhum, aqui só tem gente boa, isso aí fora ou será que você é daquele crente, disse que o pai era muito santarrão, fogo mesmo, o cara era sapatinho de fogo, irmão o cara era, não tem nada contra, aí o garoto dele de 5 anos está vendo o pai na igreja fala a língua estranha, sapateia, sorri, se alegra, aí o garoto olha para o pai e olha para a mãe, olha para o pai, olha para a mãe aí puxa, o vestido da mãe diz assim, mamãe, não dá para a gente morar aqui na igreja não? aí a mãe diz, por que meu filho? porque papai aqui é tão alegre quem em casa é um capeta xinga a mulher, maltrata a filho irmãos, escute pais que estão me ouvindo aqui, me vendo por TV ou por um DVD ou por essa gravação na TV escute o que eu vou dizer para vocês existem centenas de testemunhos uma coisa linda do evangelho é que ele não esconde nada existe uma centena de testemunhos de filhos de cristãos dizendo eu não quero o Deus do meu pai nem o Deus da minha mãe porque o Deus da minha mãe me roubou porque ela só vivia enfurnada na igreja e nunca cuidou de nós eu não quero o Deus do meu pai porque o Deus do meu pai é iracundo é vingativo é terrível é mau é perverso mas é tão bonito quando um filho e uma filha diz eu quero servir o Deus do meu pai eu quero servir o Deus da minha mãe o Deus do meu pai o Deus da minha mãe é um grande Deus como está a sua família? como é que está seu marido, minha irmã? você está vendo o cara escorregar e está quieta? chama esse cabra e dá um arrocho nele, minha filha meu filho coisa de adolescente a minha família é muito grande da parte da minha esposa e é aquela idade que o cara pensa que sabe das coisas e começa a fazer bobagem e eu comecei a ver minha mulher preocupada e meu garoto que é muito quieto puxou muito a mãe o estilo dele é da mãe, não é meu e eu comecei a ficar preocupado eu comecei a ver com quem ele estava andando um dia eu chamei ele no escritório e disse assim Silas, eu quero te dar uma palavra ele tem meu nome eu não vou perder filho meu para o diabo e nenhum filho meu vai para o inferno e também nenhum filho meu vai destruir a vida da mulher que eu amo que é a minha esposa então eu tenho uma palavra para você eu vou chorar muito eu vou chorar muito mas se você quiser viver uma vida de sem vergonha no pecado eu vou orar a Deus para Deus te preparar e te matar e te levar o bicho arregalou um olho desse tamanho eu falei, você vai fazer a escolha da sua vida e olha que Deus, você sabe que Deus responde a minha oração você sabe meu filho que Deus responde eu não vou perder filho meu para o inferno nem para o diabo nem vou ver minha mulher se acabar por filho que foi criado na igreja com tudo de bom e que agora quer ver a vida de pecado olha o que você vai querer porque eu vou falar com Deus e você vai fazer a sua escolha hoje ele é pastor terceira pergunta primeiro como está você segundo como está sua família terceiro como estão as pessoas em sua volta seus amigos, seus parentes não cristãos pastor eu sou 007 evangélico ninguém sabe que eu sou crente tchan 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 agente secreto do reino lá na escola ninguém sabe lá na faculdade ninguém sabe minhas amiguinhas também não sabem meus carregas não sabem eu me lembro que uma vez eu fui eu sempre gostei de evangelizar de fazer trabalho de evangelho pessoal eu estava com uma equipe da juventude eu era o líder da juventude da minha igreja e nós estávamos no campus universitário no Rio sexta-feira 11 horas da noite um bar gigante que os universitários ficavam ali sexta-feira tomando show e tal, aquela bagunça e aí eu vim com a minha garotada e quando nós chegamos um rapaz dele disse assim pastor, pastor fulano de tal está numa mesa entornando o caldo eu falei sai todo mundo que ele é meu sai nem eu quero que ele veja aí eu fui chegando por detrás aí estava uma roda não tinha nem cadeira a mesa lotada de bebida e dando gargalhada falando palavrão contando piada e aquela gazarra aquela coisa de devassidão e só no goró aí eu cheguei por trás e dei um toque ele estava com um copo de bebida na mão esperei ele pegar o copo de bebida passando a ser linda que eu não ia perder essa aí quando ele pegou ele já estava meio alterado só pelo jeito que ele estava falando aí eu dei uma batidinha aqui assim nele meu filho quando ele virou com um copo de bebida e me viu o copo voou a bebida voou a paz de Cristo meu irmão tudo bem com você olha pessoal ele diz que é crente com licença aí os caras logo ele é crente o cara o que está fazendo aqui rapaz assim como é que estão as pessoas em sua volta como é que você interage você já levou alguma vez os teus amigos na igreja você já falou de Jesus pra eles ou está com vergonha da pressão social e da opinião dessa sociedade pervertida sem Deus e pecaminosa meus irmãos nós temos a única mensagem que pode mudar a história de um homem de uma família e de uma nação a mensagem do evangelho não fique impressionado com a cara daquele colega que conta piada e parece alegre a sociedade está lotada de gente com vazios existenciais e falta de Deus o poder está na tua vida a autoridade está na tua vida pregue a palavra fale de Jesus o maior instrumento de evangelização não é a televisão nem o rádio o maior instrumento de evangelização é a pessoa humana a pessoa humana ninguém substitui você não adianta chamar o maior evangelista do mundo Deus conta com você onde você mora onde você estuda e onde você interage socialmente é você você lá é o Billy Graham você lá é o maior evangelista do mundo porque Deus conta com você será que você não vai levar um amigo para o céu eu já tive a honra e a alegria de batizar mais de um morador do prédio onde eu morei por muito tempo me mudei há pouco tempo eu tive o prazer de batizar alguns moradores onde eu morava a quarta pergunta e a última como está você como está a sua família como estão as pessoas em sua volta e quarto como está a sua igreja e aí quando a gente fala da igreja pastora Irene aí o pessoal diz assim sobrou para os pastores tô nem aí tô nem aí o couro vai comer é no lombo dos pastores vou até vou até me ajeitar aqui porque agora nós nós está fora nós está fora escute o que eu vou te dizer a igreja é o resultado das nossas carnalidades ou das nossas espiritualidades se a igreja é fria é porque os crentes são frios se a igreja é carnal é porque os crentes são carnais você por que o senhor comparou a igreja a um corpo o que que é corpo um conjunto de membros interdependentes um depende do outro o sucesso da igreja depende de você o seu testemunho o seu serviço cristão a sua disposição a sua liberalidade a igreja depende de você você é a igreja como está a sua igreja você é promotor de paz ou de confusão entre irmãos você trabalha pelo progresso dela ou para denegrir ela meu filho eu vou dizer uma coisa eu digo aqui para a TV porque eu já falei no público da minha igreja eu digo olha aqui minha gente se você não está satisfeito com a mensagem que é pregada aqui se você não está gostando do estilo do pastor não há nenhum problema peça a sua carta para uma outra igreja e você vai sair daqui abençoado porque eu não sou o dono do céu você não está eu não estou gostando desse cara esse cara tirou o bigode ficou meio eu não gosto desse cara eu não estou gostando eu não gosto desse coral eu não gosto então vai embora meu filho vai na parte de Cristo e vai servir porque já pensou você está numa igreja e não gosta da palavra do pastor você está na igreja e não gosta da liturgia eu não gosto desse negócio de palma então você não vai para uma igreja de palma rapaz a grandeza de Deus é que é multiforme e graça não é uniforme e graça pastor eu gosto de igreja assim sabe um órgão oração silenciosa eu gosto de pastor falando pausado tá bom então vai tá assim de igreja assim meu filho Deus te abençoe seja a benção lá não o meu negócio é fogo eu gosto de fogo poder eu gosto de fogo então vai rapaz eu gosto de gritaria de alvoroço gente caindo do lado gente pulando de outro tá bom vai é isso que você gosta vai agora onde você for você é instrumento para aquela igreja ser benção ou não depende de você Jesus vem e alguém diz assim eu vou terminar minha palavra aqui pastor eu já tomei sem graça que eu estou escutando isso há um tempão Jesus vem pastor já está pegando mal eu sou crente há 40 anos Jesus vem está às portas está às portas de nada não está ficando chato para a gente não eu vou te dar uma explicação para qualquer um que inquirir você você saber essa resposta mas a bíblia diz que Jesus falou eis que cedo venho pastor quanto tempo então eu vou te explicar isso para você aprender e vou terminar aqui a minha palavra sabe qual é o seu problema é que você está usando cronos para medir tempo de Deus cronos uma hora duas horas cinco dias dez dias um mês um ano dois anos dez anos Deus não trabalha com cronos Deus trabalha com kairós o que é kairós plenitudes de tempo você quer saber para uma pessoa olha aqui olha como é que eu vou te mostrar a diferença últimos dias do mês cronos dia vinte e cinco últimos dias concordam comigo dia vinte e seis perfeito dia vinte e sete dia vinte e oito dia vinte e nove dia trinta trinta e um últimos dias do mês cronos agora olha últimos dias no kairós de Deus só para você sentir hebreus um um havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas nos falou nesses últimos dias pelo filho para Deus últimos dias começou com o aparecimento de Jesus aqui na terra tem dois mil anos que para Deus são últimos dias dorme com barulho desse isso é kairós Deus trabalha com a plenitude do tempo quando o kairós de Deus cruza com o cronos do homem o milagre acontece a porta é aberta Deus traz aquilo que promete Deus cumpre a sua palavra não queira medir tempo de Deus no cronos o que você precisa saber é que a qualquer hora a trombeta vai suar e parece que eu estou vendo cadê o tecladista aí irmão a igreja de pé todo mundo de pé liga esse teclado aí meu filho escute só que eu vou pedir a você não é pra sair não viu irmão escute escute só você vai me ajudar aqui teclado só o teclado só aqui o teclado até violino no que eu vou pedir pode entrar já já eu digo pra vocês escuta essa a analogia da bíblia entre o encontro da igreja com Cristo é uma analogia de casamento a igreja é chamada de noiva Cristo é chamado do noivo você já viu casamento na igreja toca uma música aí pra entrada de padrinho na marcha no oficial não é entrada de padrinho aí começa a entrar aí tem uns comentáriozinhos o chapéu dela não combina com a bolsa a cor do vestido tá igual da outra mas tá aqui os padrinhos estão entrando padrinho entrando tá tudo bem todo mundo o noivo tá lá na frente ele não tá nem aí pra padrinho mas daqui a pouco marcha a noiva desponta toda noiva é linda toda noiva é bonita o noivo você já viu eu já vi cada cena que o noivo tá meio do lado e não consegue ver a noiva ele vem pro corredor pra ver aí assim como nós aqui a igreja e todo mundo admira a noiva faz uma viagem comigo pra qualquer segundo que esteja na frente a noiva somos nós a plateia são os anjos e o noivo é Cristo a marcha nupcial é o toque da trombeta quando a igreja for arrebatada começa o cortejo você já imaginou todas as miríades de anjos ela é linda ela é pura ela é vencedora ela é incomparável a noiva a noiva sou eu e você e quem vai estar lá aquilo que tá descrito em apocalipse 1 e apocalipse 19 o noivo aquele que na sua cabeça tem muitos diademas o seu rosto brilha como o sol do meio dia os seus olhos são como chama de fogo ele está vestido de um linho branco puro e fino ele possui um cinturão de ouro e os seus pés é como do latão reluzente e na sua coxa está escrito rei dos reis e senhor dos senhores aleluia aleluia eu vou estar lá você vai estar lá você vai estar lá dá uma glória a Deus aí meu filho eu creio na bíblia ela é a verdade eu não vou fazer apelo a estrutura física não cabe aí onde você está essa hora é muito importante se ver alguém andando aí manda parar manda parar aí um instantinho aí põe a mão aí no seu coração eu sei que aqui essa noite tem gente que precisa voltar e consertar a sua vida você está correndo o risco de ir para o inferno porque mesmo você conhecendo a verdade você está vivendo em pecado aqui tem gente que precisa reparar o altar da sua vida seu altar está quebrado e tem sujeira nele você precisa limpar aqui tem gente que precisa voltar que está muito tempo afastado e o Espírito Santo te trouxe aqui porque Deus ama você tem gente que está me assistindo na sua casa ou por um DVD e a sua vida está toda 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 bagunçada você precisa botar ordem na sua casa Deus 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 deu ao homem a lei e a ordem da casa pertence ao homem vou dizer uma coisa para os homens que estão me ouvindo aqui se você tem filho rebelde não culpe a sua mulher não filho rebelde a culpa é do homem a lei e a ordem numa casa é dada pelo homem foi tarefa de Deus para o homem põe tua casa em ordem meu amigo meu amado põe tua vida em ordem eu quero fazer uma oração talvez você tenha um filho que está afastado e você tenha chorado por ele e quem sabe agora o Espírito Santo vai tocar no coração dele ele pode estar na maior baderna mas ele vai ser tocado pelo Senhor onde ele estiver talvez seu marido disse que vai te abandonar e que não quer saber de evangelho eu não sei o que está acontecendo com a sua família põe a mão no seu coração você que está em casa e você que está aqui nesse ginásio oh Senhor oh Senhor tem gente aqui dizendo Deus perdoa perdoa as minhas iniquidades Senhor quebra todo esse laço do inferno esses vícios malditos que tem rompido na minha vida tem gente aqui dizendo Deus salva meu filho salva meu marido salva minha esposa salva minha filha salva minha mãe salva meu pai escuta o clamor que está sendo feito gente que é crente está dizendo Deus eu preciso eu preciso mudar as minhas atitudes eu tenho levado uma vida cristã tão fria tão sem graça oh Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo escuta o clamor de cada um aqui oh Deus temos falhado tantas vezes tantas vezes temos levado a vida cristã como diz aí fora na valsa de qualquer jeito oh Espírito Santo que nessa noite haja conserto que nessa noite haja compromisso contigo estende as tuas mãos nesse lugar toca toca Senhor toca correntes estão sendo quebradas laços estão sendo desfeitos libertação está sendo proclamada vícios os malditos estão repreendidos nós declaramos a sua vitória no santo nome de Jesus amém e amém aleluia aleluia diga pra quem está perto de você prepara-te para encontrares com o nosso Deus nós vamos subir aleluia 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 a sua vitória Obrigado.